Olá, Blumenau. Hoje quero falar de um assunto que tem me incomodado nos últimos dias. Todos nós, vocês e eu também, ficamos sabendo pela imprensa que Blumenau teria células neonazistas. Como prefeitura, enquanto prefeito, não fomos informados sobre o assunto pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos ou qualquer órgão do governo federal. Quando procuramos mais informações sobre o tema, não encontramos. Tudo o que se diz é que existe uma pesquisa, a qual desconhecemos. Tanto é que os portais de notícias que falaram sobre o tema não mostraram fotos de Blumenau, sempre de outros estados. Blumenau é uma cidade que ao longo da sua história tem recebido e abraçado aqueles que a procuram e migram para cá. Para tanto, quero comunicar à nossa população que estamos requerendo ao Conselho Nacional dos Direitos Humanos e ao governo federal a pesquisa que aponta os números divulgados de células neonazistas em nossa cidade. Até para que possamos entender, esclarecer e combater os fatos, caso sejam comprovados. Acredito em Blumenau, acredito na nossa população. E vamos continuar trabalhando para que a nossa cidade seja cada vez mais inclusiva e um lugar para todos. Deus abençoe sempre mais a nossa Blumenau. Deus abençoe sempre mais a nossa cidade seja cada vez mais a nossa cidade seja cada vez mais a nossa cidade. Deus abençoe sempre mais a nossa cidade seja cada vez mais a nossa cidade.